Já abriu a primeira Bienal de Arte de Gaia. Os claustros do Mosteiro da Serra do Pilar receberam o início de um evento que reúne 433 artistas e 18 exposições. Para Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Gaia, trata-se de um grande momento de afirmação da marca Porto. Nós fazemos parte da marca Porto sem complexos, reconhecendo que temos que participar ativamente no engrandecimento desta grande região que tem tanto para oferecer e que precisa que todos possamos dar as mãos em prol dela. Mas ao mesmo tempo que tentamos ser cosmopolitas, não esquecemos, não fazemos um cosmopolitismo bacoco de quem esquece as suas raízes e as suas identidades. Um ato de bom senso, um gesto oportuno e eficaz que irá contribuir para colocar definitivamente Vila Nova de Gaia num mapa das artes plásticas, uma atitude certeira que irá igualmente fortalecer a ideia de mudar e transformar Gaia na capital das artes. A Bienal conta com duas exposições antológicas de José Rodrigues e de Jaime Zidoro. O evento consagrou José Maia como vencedor do concurso. Uma pintura a óleo sobre Nelson Mandela valeu-lhe a distinção. O preto e o branco, o uso do código de barras e, como eu disse, a globalização. Há também uma alusão à prisão, que foi sujeito e também podemos falar da democracia, da política, da Grécia e da civilização ocidental. A Bienal realiza-se em diversos espaços de Gaia e alarga-se também ao Porto com três exposições. Duas na Fábrica Social, Fundação José Rodrigues e uma na Casa das Artes. Os Jovens Artistas, a Ilustração, os Livros de Artes, o Design e o Fotojornalismo fazem também parte do cartaz de um evento organizado pela Cooperativa Artistas de Gaia. Quero dar-vos parabéns à Cooperativa Artistas de Gaia, que é verdadeiramente uma instituição que representa todos os artistas de Gaia e é aquela que é parceiro da autarquia para poder fazer o exercício de uma cidadania ativa. Na forma como esta capacidade artística pode ser uma âmpara determinante para o reconhecimento da região e para o seu papel no desenvolvimento do país. Para além das artes plásticas, a Bienal é uma forma de se dinamizar o património do Conselho, sobretudo religioso. Há também exposições localizadas em espaços não convencionais, como a Dour Marina, o Mercado Municipal da Beira-Rio e a Urbanização Social, Dom Manuel Clemente. A exposição patente no Mosteiro de Grijó encerrou o programa de inaugurações que se realizou no passado fim de semana. Trata-se da única exposição que já estava no terreno antes do início da Bienal. Nós temos felizmente na nossa Diocese de Porto, certamente uma das dioceses com maior património e com mais capacidade criativa e de novidade e de arte. A primeira Bienal de Arte Gaia decorre até dia 8 de agosto. Tem compadrinhos Pedro Abrunhosa e Válter Urmã. A Bienal serve também de tónico a outras iniciativas culturais da freguesia. Estamos a sair do Prozinho Cultural, que começou no dia 3 e acabou ontem. Estamos a preparar agora o Serzeiro Cultural, que começa de 24 de julho a 1 de agosto. E naturalmente que este evento vem de facto ao encontro do desenvolvimento da cultura. A Junta está a pensar a curto prazo, fazer um evento cultural e até, se possível, ligado exatamente à pintura e à escultura. Fundamentalmente foram dar ênfase ao que já era feito aqui, que hoje seria o quarto ano, queríamos fazer a exposição aqui em Grijó, com o Padre António, que tem sido um grande dinamizador da cultura também em Vila Nova de Gaia. O Prémio Revelação António Joaquim, da 1ª Bienal de Arte de Gaia, foi atribuído a Diana Pereira, com o trabalho Coisas do Caminho. Houve menções honrosas para Augusto Canedo, Joana Pedro, Jorge Abade e Rita Castro Neves. Entretanto, já se pensa na 2ª edição da Bienal. Em 2017, já sabem, iremos internacionalizar a nossa Bienal. A organização do evento está a cargo da Cooperativa Cultural Artistas de Gaia. Para além das exposições, a Bienal oferece workshops, conversas com artistas, seminários, visitas guiadas e também vários momentos musicais. Legenda Adriana Zanotto